Um abraço para você sempre acompanhando a programação da Líder, nos encontramos aqui em Mutoípe, na inauguração da nova sede da 4ª CIPM. Aqui ao lado do vice-comandante desta companhia, o Capitão Alex, fala um pouquinho sobre esse momento, mais segurança aqui para o Vale de Grissai, mais conforto também para os policiais, Capitão. Eu fico feliz, quero mandar um abraço aos ouvintes da Rádio Líder, uma das rádios mais difundidas da região. E agradecer pela oportunidade de estar aqui cobrindo esse evento. Nós ficamos felizes sim, porque nada mais gratificante para o comandante Rodrigo e para mim, que sou subcomandante, de oferecer uma estrutura melhor para que nossos policiais possam desempenhar a sua função com excelência, como tem desempenhado. Essa é uma forma de dar a eles a oportunidade de um lugar digno, de um lugar que eles possam ter o descanso deles, de um lugar que a gente pode fazer, planejar nossas ações estratégicas dentro de toda a região do Vale. Então a estrutura foi realmente maravilhosa. Eu fico satisfeito. É uma das poucas vezes que eu vi um evento dessa magnitude dentro da PMBA, toda a classe política, sociedade civil organizada em pró de reestruturar a nossa 4ª CIA. E isso nos deixa muito felizes. Bom, como é que analisa a questão da presença aqui das autoridades e o bom relacionamento que esta companhia está tendo aqui com os prefeitos e também deputados que representam essa região? É o reconhecimento pelo trabalho feito, né? Você vê que convergiram aqui deputados estaduais, bem votados, todos os prefeitos do Vale, só o nosso prefeito Cascaro, que teve um problema de fisiocirurgia e não pôde vir, mas ele já ligou e já deu a satisfação. Então você vê que é um carinho. E também o poder de gestão do nosso comandante, do capitão Rodrigo, que tem aqui no Vale, de atender todos afavelmente, de estar mostrando trabalho. E as autoridades reconheceram isso, convergiram aqui, vieram prestigiar, ajudaram bastante os prefeitos municipais, Binho, Cascalho, Rudigão, Fred, foram realmente parceiros, empresários. Você vê que muitos empresários também vieram aqui, ajudaram a Polícia Militar. E nós agora vamos responder, vamos continuar respondendo, combatendo o crime com veemência, para poder deixar nosso Vale tranquilo, deixar nosso Vale em paz. Então a vinda das autoridades aqui é um reconhecimento que nosso trabalho está sendo bem feito, né? E que a Polícia Militar está prestando um bom serviço. Falar sobre o São João de Laje, o índice foi aqui parabenizado e agradecido pelo prefeito Binho ao trabalho ostensivo da PM. Binho e Laje têm sido um grande parceiro, Binho, têm investido na Polícia Militar. Binho investiu também aqui, muito, né? Binho investiu na estrutura do batalhão, então está investindo lá no policiamento de Laje. Tem dado todo o suporte, tem sido acessível. Então assim, eu só tenho a agradecer essa parceria com o gestor municipal de Laje, com o Binho. E uma forma de agradecimento é justamente essa, né? A gente está ali trabalhando diuturnamente, herculeamente, para poder deixar que não aconteça o crime. Então, zero ocorrência. O São João e Paz, um São João de uma magnitude, de uma estrutura que foram, no segundo dia, nós calculamos mais de 10 mil pessoas ali em Laje, né? De uma estrutura fantástica que a Polícia Militar conseguiu fazer com que não houvesse ocorrência. É claro também que isso se assoma também os esforços, né? Com a gestão municipal, com o governo do estado, né? Que nos deu toda a logística para podermos estar ali atuando. Agradecer, pode ficar muito rápido. É rapidinho. Agradecer a Lida, que tem dado cobertura total. Agradecer ao nosso comandante Rodrigo, porque essa ideia, esse esforço saiu do coração dele. Entendeu? Emanou do coração dele. E está aí o resultado. Então, gostaria de fazer também um agradecimento, né? Um homenageá-lo, né? Por essa iniciativa, essa luta de ser um comandante que pensa na melhor estrutura, no melhor conforto para o homem, para a Polícia Militar e prestar um bom serviço à sociedade. E é o Coronel Sapacheco que nos deu toda a autorização, todo o aporte para que isso acontecesse. Muito bem. Ao lado aqui do Capitão Alex para a Líder, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia.